A janela de contratações está fechada e vai reabrir apenas no meio do ano, mas o Flamengo está de olho nessa reabertura para novas investidas, para novas contratações e novamente irá, tudo indica, ao mercado europeu, onde praticamente todos os anos vai buscar o jogador. Agora, no começo de 2024, vinha o lateral esquerdo uruguaio, que estava na Roma, emprestado ao Sassuolo, foi o jogador contratado junto a um time da Europa, no caso, junto ao futebol italiano e o Flamengo pretende voltar à carga, já tem um nome que está na pauta há algum tempo e vamos falar sobre ele nesse vídeo, que tem o patrocínio do Sofascor. No Sofascor você tem acesso a fartíssimo conteúdo, com as informações sobre todos os jogadores possíveis e imagináveis, um banco de dados gigantesco, só no futebol brasileiro são mais de 2.500 atletas. E ali você tem mapa de calor, você tem as estatísticas, os números, você também acompanha os campeonatos. Em tempo real é informado quando sai um gol, quando tem um cartão vermelho, quando a bola começa a rolar, quando ela para de rolar, enfim. Ter o Sofascor no seu celular é fundamental, um aplicativo muito útil para todo mundo que gosta de futebol e quer ficar bem informado. E você também pode acessar o Sofascor no seu computador. É só você colocar Sofascor no seu mecanismo de busca, depois coloca entre os favoritos, já clica lá e vai direto à página do Sofascor em português para poder ficar sempre bem informado. E nós vamos trazer aqui números do Sofascor, do jogador que o Flamengo tentou contratar na janela mais recente, no começo do ano. Inclusive o jornal português Record publicou a informação, o Flamengo fez uma tentativa de contratação desse atleta por 4 milhões de euros, 80% dos direitos, e o clube que o detém, que é o Futebol Clube do Porto, recusou a proposta do Flamengo. Eu apurei junto a fontes rubro-negras que o Flamengo não desistiu desse atleta e vai voltar à carga, tudo indica, no meio do ano. Pelo menos esse é o plano inicial, é o plano nesse momento, ir até Portugal para tentar contratar o volante André Franco, jogador que você vê aí os números do Sofascor. Ele fez 65 jogos na Liga Portuguesa, foi titular em 40, marcou 13 gols, um bom número até para o jogador da sua posição, deu cinco assistências, 69 passes decisivos, acertando 81% dos passes, 52 desarmes e bolas recuperadas em 184. Esse é o número mais expressivo, 184 bolas recuperadas em 65 jogos, 40 como titular. Ele foi titular absoluto na temporada retrasada, quando fez um número maior de partidas no 11 inicial, no caso na temporada 2021-2022 pelo Porto, ele atuou 29 vezes como titular, na temporada passada ele foi titular apenas em seis dos 17 jogos nos quais esteve em ação pelo Porto no Campeonato Português e agora os 15 jogos em que atuou como titular, apenas em cinco o André Franco foi titular na equipe do Norte de Portugal. Jogava no Estoril e foi para o Futebol Clube do Porto em 2022. Foi a terceira temporada dele jogando pelo time do Porto e o Flamengo vai tentar novamente esse jogador. Isso eu acho que é mais uma demonstração do poderio do Flamengo, do mercado, do poderio econômico, um jogador que o Porto não vem utilizando tanto, se fosse titular do Porto seria quase impossível contratá-lo, os times portugueses faturam em euro, então é muito complicado você tirá-los, tirar jogadores titulares, até porque esses, quando se firmam no Porto, no Benfica, no Sporting, especialmente Benfica e Porto, eles já têm aí uma, dependendo da idade, uma possibilidade de uma transferência para uma outra liga europeia, como aconteceu com tantos jogadores que se firmaram nessas equipes grandes de Portugal e dali foram para outros campeonatos, para outros países europeus. O André está na reserva, é um jogador que interessa ao Flamengo, o Flamengo fez a negociação do Thiago Maia com o Internacional, promoveu ali o Igor Jesus, que passou a ter mais oportunidades, mas quer mais um jogador de meio campo e eu acho até que é uma boa medida tentar a contratação de alguém para a função, no caso, o escolhido é o André Franco. O Flamengo atua mais pelo lado direito, o jogador que atua mais pela faixa direita do campo e vejamos se o Flamengo vai obter êxito na tentativa de contratar mais um jogador no futebol europeu. Vimos aí que o Flamengo faturou quase R$ 1,4 bilhão em 2023, R$ 1,37 bilhão, matéria inclusive importante do UOL, o esporte do colega Rodrigo Matos, tratando desse faturamento recorde mesmo sem ganhar nenhum campeonato no ano passado, ou seja, o dinheiro de premiação caiu, cerca de R$ 100 milhões, e ainda assim o faturamento foi recorde, maior até do que o maior faturamento já alcançado pela CBF, que era recordista do futebol brasileiro em faturamento durante um ano. Os números de 2023 da entidade ainda não foram divulgados, então momentaneamente o Flamengo tem um recorde geral de faturamento numa temporada. Então o clube tem dinheiro, tem planos ousados e sempre fica na condicional a situação do desempenho esportivo, por conta de muitos equívocos cometidos no departamento de futebol. Vejamos se o André Franco será mesmo contratado. Nesse momento a ideia do Flamengo é, no meio do ano, voltar à carga, voltar a tentar a contratação desse jogador. Como ele continua no banco, a possibilidade existe, mas os R$ 4 milhões de euros por 80% foram recusados pelo Futebol Clube do Porto. Aliás, uma proposta bem baixa. Eu imagino que o Flamengo vai ter que subir razoavelmente esse valor para conseguir contratar esse atleta e tê-lo a partir, quem sabe, do segundo semestre de 2024. Note que é uma diferença aí, inclusive. O Flamengo traz jogadores sul-americanos, brasileiros e outros. Puga, chileno, o Vinho agora que é uruguaio, são jogadores da América do Sul, alguns são brasileiros, Cebolinha, Pedro, Gerson, Gabigol, jogadores brasileiros que estavam na Europa antes do Rafinha, Felipe Luiz, enfim, são vários. Mas europeu, só o Pablo Mari foi contratado e agora o Flamengo tenta um português. Já trouxe um espanhol, agora tenta um português. Já tentou no começo do ano e, repito, o plano nesse momento é voltar à carga para tentar a contratação do André Franco. Mas vai depender aí dos acontecimentos até o meio do ano e da possibilidade ou não aí de abrir uma negociação e, quem sabe, contar com esse atleta a partir do ano, da metade do ano, do segundo semestre de 2024, quando começa a nova temporada europeia e aí é justamente quando os times da Europa fazem as maiores negociações, a maior quantidade de chegadas e partidas, evidentemente. Esse vídeo tem o patrocínio do SofazCorp. Você viu aí os números do André Franco no SofazCorp. Você pode levantar números de todos os jogadores que você achar que deve compará-los com muita facilidade. Faça o download do aplicativo, repito, é uma ferramenta fundamental para o seu dia a dia, se você realmente acompanha o futebol e quer debater com os amigos, estando bem informado, quer ficar bem informado, ok? Bem, nós teremos uma live neste sábado, depois do jogo entre Inglaterra e Brasil, jogo às quatro da tarde, seis e pouquinho, chegaremos aí para bater um papo sobre essa estreia do Dorival Júnior com a camisa da seleção, o banco de reservas da seleção como técnico, né? Combocação estranha, alguns jogadores ali, eu acho que não são jogadores para a seleção brasileira, mas vamos ver como é que vai sair o time do Brasil sob o comando do técnico Dorival Júnior, tá? E lembrando também o seguinte, estarei na transmissão da final do Campeonato Carioca no canal Golt no YouTube no sábado da semana que vem, dia 30, a bola vai rolar às cinco da tarde lá no Maracanã e estaremos acompanhando essa final, comentando esse jogo pelo canal Golt, tá? Conto com a audiência de vocês. Depois do jogo do Flamengo, vai ter um pós-jogo ali, comentários e tal, e na sequência você vai sair do canal Golt, vai para o youtube.com.br Mauro César para acompanhar a nossa tradicional live após a partida, primeira partida da final do Campeonato Carioca. Legal? Conto, evidentemente, também com a participação de todos vocês. E também eu quero convidar você a fazer a inscrição no Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live, o link na descrição do vídeo, confira, confira, confira. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. É isso aí, o Clube de Vantagens da S1 Live, que é o canal onde às segundas e quintas eu sempre participo, às 11 da manhã, do Na Área, que é um programa, uma live que eu faço junto com o André Rocha, o Alain Bimad, toda segunda e quinta, 11 da manhã, falando de Flamengo, e toda segunda-feira os integrantes do Clube de Vantagens da S1 Live concorrem em uma camisa oficial ao final do Na Área, lá pelas uma da tarde, perto, não, meio de meia mais ou menos, o programa começa às 11, meio de meia e tal, um pouco antes de uma da tarde, entre meio de meia e uma hora tem o sorteio toda segunda-feira. Então você pode participar também, vai ter outras vantagens participando do Clube de Vantagens da S1 Live e faça, claro, a inscrição no canal para você ser sempre notificado das novidades, do muito conteúdo, especialmente para quem gosta de acompanhar conteúdos sobre o Flamengo. E a descrição do vídeo, como de hábito, traz aqui os links para o nosso canal de cortes, faça a inscrição, lá você encontra o melhor das nossas lives, o Clube de Membros do Canal, você tem acesso mais rápido aos vídeos, você tem o Pergunte ao Mauro César, você pode participar da live dos membros de Medi Nutella comigo e outros membros do canal, você pode adquirir produtos de parceiros com desconto e você apoia o nosso trabalho no YouTube, é uma maneira de você participar e apoiar o nosso canal com o Clube de Membros do youtube.com.br Mauro César, o curso online de jornalismo esportivo também está ali disponível para os interessados, o meu blog no All Esportes traz todo dia um texto sobre futebol, então você pode conferir todos os links aqui na descrição do vídeo, como também o link para o Uso 360. No Uso 360 você encontra camisetas e canecas diversas, tem do nosso canal, do youtube.com.br Mauro César, tem da Live Soft Shop, tem de vários temas na tela, você confere aí a promoção do mês e utilizando o cupom Mauro você terá certamente um desconto bem legal. Então é isso gente, muito obrigado a todos, valeu, saudações. Clube de Vantagens da S1 Live, concorra bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Amém.